Fala aí galera, é Gama aqui mais uma vez, desta vez com uma ROM Hack de KOF 98, que se chama KOF 98 Anniversary Edition, que o pessoal está assemelhando a como se fosse uma versão mais prática de KOF 98, claro. O pessoal está jogando aí nova no Steam, e vou mostrar algumas coisas para vocês aqui que parecem ser semelhantes a KOF 98, claro, que é aqui Orochi Leona, o personagem Start, Orochi Yuri, o personagem Start, aqui no Rugal, o homem é o Rugal, claro, que acho que na outra versão já tem como escolher, Orochi. E os personagens do Fatal Fury com as versões alternativas de Fatal Fury, e o do Art of Fighting com a versão alternativa, e se eu não me engano, claro, que eu também com a versão alternativa dele, se não me engano, do KOF 94. Claro, é, o jogo tem aqueles bugs deles, mas, nada que atrapalha a jogabilidade, é claro. Então, aqui eu vou entrar na sala aqui, só para poder mostrar a vocês, é claro, aqui ó, na hora de escolher você pode mudar para o Advance, o Special ou o Extra, no entanto faz, vai para o Advance mesmo. Claro, isso é um marrom rack, não é o jogo original, como vocês vão ver, eu vou mostrar a diferença que tem a vocês, vocês estão vendo a barra de sangue, as fotos, claro, a barra de sangue é diferente, ó, são duas barras de sangue, não são apenas uma, ó. Galera, geralmente, o teclado é horrível. E o jogo está dando aqueles filmes de dados malditos. Claro, o especial, aquele especial diferente, o som dos personagens, quando manda magia, ou outras coisas, saem umas vezes diferentes, que não são dos próprios personagens. Mas, claro, para estourar, você estoura igual o KOF 2002, para mandar o especial secreto, você tem que apertar os dois botões, tanto o soco, tanto o chute, dependendo do que for o especial, é claro. E, galera, eu vou deixar o link para o download aqui na descrição do emulador, direto com o jogo. E vou ganhar a Yuri aqui e vou mostrar para vocês como faz para jogar esse jogo modificado. Então, galera, primeiro vocês vão baixar, vou deixar o link na descrição, vocês vão vir aqui, abrir o emulador, que vai para dentro da pasta, que está aqui, ó, FBA, claro. Não mexam em nada, apenas vem aqui, game, load game, vocês vão clicar e procurar a letra T. A letra T vocês vão descer, andar ST, achar o T-Gingle Fighters. Vai estar aqui, ó, cadê o 98, aqui, ó, 98T Slugfest. Você clica no mais, está aqui, ó, a primeira ROM, Slugfest Universal Edition Hack. E a ROM é essa daqui, ó, KOF98AE, está lá na pasta, só tem KOF98 na pasta desse game, claro. Eu vou clicar aqui, vai dar um, aparentemente vai dar um erro, eu vou dar OK, a ROM vai carregar. Quando a ROM carregar, eu posso jogar e ser feliz. E, claro, claro, vocês vão ver algumas diferenças, o jogo tem alguns bugs, claro, aqui a gente pode entrar e etc. Vai ser como se assumir, você pode mudar a linguagem, mudar o nível, mudar tudo, mudar as coisas todas. E, galera, vocês gostaram dessa dica aí, vocês curtam o vídeo, compartilhem, claro, para poder outras pessoas visualizarem sobre essa dica. Se inscrevam no canal, adicionem os vídeos favoritos e, para quem quiser jogar essa ROM rack no celular, recomendo baixar o aplicativo Raptic e procurar The King of Fighters 98AE, que é a sigla de Anniversary Edition, é só o A e o E. Aí vai estar lá, é semelhante essa daqui, só que para celular. Valeu, galera.